Diana Lucas era agente de Daniela Santos. Devido a uma discussão de dilema, a bailarina cortou a relação profissional que mantinha com a cantora. Em declarações à TV Sete Dias, Diana Lucas reagiu à polémica com Daniela Santos. Após um conflito entre as duas, durante a estadia na Casa do Dilema, a dançarina de dança com as estrelas despediu a artista portuguesa, que era sua agente. Contudo, a intérprete de Descula lá não sabia de nada. Não estava, à espera. Fiquei surpreendida. Não tinha noção sequer dessa situação. Ela até podia ter dito lá dentro, até dava a possibilidade de dizer que estava a levar as coisas para uma situação que não tinha nada a ver. A única coisa é que devia ter-me dito lá dentro. Podia ter falado abertamente, revelou. No entanto, a cantora mantém-se disponível para uma conversa, de forma a resolver qualquer tipo de assunto mal resolvido. Ela é que sabe. Ninguém é obrigado a nada. O que é importante é as pessoas estarem felizes e estarem bem com elas próprias, ressaltou. Diana Lucas salientou ainda que descobriu a notícia através dos seguidores, que a alertaram do que se estava a passar. Tinha imensas mensagens de pessoas a contarem-me e depois acabei por ver o vídeo onde ela dizia isso, explicou.